Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês uma massinha básica que dá para fazer tanto coxinhas quanto salsichas empanadas e bolinhas de queijo. Eu vou fazer salsichas e bolinhas de queijo. Então nós vamos começar fervendo aqui na nossa panela 3 xícaras de leite com 3 colheres de sopa de margarina. Eu vou usar a opção minha receita. E vou usar a temperatura 160 graus. Vamos adicionar sal a gosto. Misturar. E despejar de uma só vez 3 xícaras de farinha de trigo. Agora vamos mexer até desgrudar do fundo da panela. Quando desgrudar do fundo da panela retire a massa e cozinhe as salsichas partidas em 3. Reserve a massa para esperar que ela esfrie. Não precisa nem lavar a panela. Coloque aqui nessa mesma panela meio litro de água e 10 salsichas cortadas em 3. panelas. Pode fechar a panela e aguardar que cozinhe. Assim que a massa mornar sove até que fique bem macia. Em seguida amodele os salgadinhos. Faça uma bolinha e achate na palma da mão. Envolva com essa massa um pedaço de queijo mussarela. Cuidando para que não fique ar nenhum dentro do salgado. Pois senão ele vai estourar. Aperte bem até que fique homogêneo. Para fazer as salsichas empanadas faça da mesma forma. Achate a massa na palma da mão e enrole um pedaço de salsicha cuidando para que não fique ar. Após modelar todos os salgados passe-os no ovo e na farinha de rosca e frite em óleo quente ou use a frita light. Espero que tenham gostado da dica de hoje. Beijos e até a próxima. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.